Na tarde desta sexta-feira, o Superintendente de Gestão Técnica do Tribunal de Contas dos Municípios, Petrônio Pires de Paula, participou como palestrante do 6º Simpósio Nacional de Contabilidade aplicada ao setor público. Ele falou sobre o IEGM, Índice de Efetividade da Gestão Municipal, uma ferramenta que avalia a gestão e oferece as melhores indicações de gastos do dinheiro público. O presidente do TCM, Joaquim de Castro, explica que o IEGM faz parte de uma tendência irreversível de fiscalização associada à orientação. É uma ferramenta que o Tribunal de Contas tem e apresenta para o gestor para orientá-lo, para que ele possa não só cumprir a legislação, como também demonstrar eficiência na aplicação dos recursos públicos. O Simpósio acontece no Conselho Regional de Contabilidade de Goiás e reúne contadores de todo o Estado. TCM, Tribunal a Serviço da Sociedade.